Olha a cor desse reservatório. Temos que resolver, né? Vou mostrar pra vocês como. Bom, meus amigos, amigas e todo mundo que segue nosso canal aí. Se liga. Vamos trocar esse reservatório. Fim. Temos que tirar essa abraçadeira e aquela abraçadeira. Tá bom? Depois. A gente vai soltar aqui, ó. Só levantar pra vocês verem. Ali embaixo, ó. Tem uma porquinha. 10 milímetros. E outra porquinha. E aí, eu saco esse reservatório facilmente. Tirando, cara. Eu vou chegar com o novo. Vai ser o mesmo procedimento. Ele é preso só nessas duas orelhinhas ali. Tá? Encaixadinha ali. Fica chique. Porém, não é só isso. Depois disso tudo, eu ainda tenho que verificar se não tem ar no sistema. Se vai ligar o eletroventilador. E aí, depois, fazer o trampinho certinho. Então, vou mostrar pra vocês. Já soltei aqui, ó. Posso tirar esse reservatório? Posso. Eu não vou. Então, chavinha 10 aqui. E ali? Chave de fenda aqui e aqui. E o cara tá fora. Primeira coisa. Aqui. Segunda coisa. Ali embaixo. Já mostrei pra vocês. Então, não tem segredo nenhum. Tá solto aqui, tá solto ali, ó. Girou. Saiu. Aqui embaixo. Mesma coisa. Agora. 10 milímetros ali. Qualquer uma serve. Eu, como eu tenho o meu canhãozinho, pra mim é mais simples. Cachou lá. Ó o parafusinho que é, ó. Ó. Ó o cara como é que ele é, ó. Ele tem um encaixinho pra colocar isso aqui. E tem dois parafusinhos. Ó a sujeira que tá isso aqui. Meu Deus. Mas tá bom. Então, eu vou pegar o novo. E vocês vão ver a diferença. O véim. E o novinho. Será que tem diferença? Dá uma olhada. Meu Deus do céu. Como deixa chegar assim. O que que a gente pode fazer agora, ó. Mangueira. De casa, ó. Vou colocar nessa coisa aqui. E vou ligar. É pra sair água aqui, ó. Vamos ver. Ó. Ó a cor da água, ó. Tá vendo? Isso aqui é o que tá girando dentro desse carro, ó. Água dessa cor. Vamos ver aqui, ó. No reservatório, ó. Só pra vocês enxergar. Pronto. Deixa eu deixar girando ali agora. Olha a cor que tá essa água desse carro, ó. Olha aqui. Então, o que a gente vai fazer? Deixar girando um pouquinho aí. Vou funcionar o carro. Porque aí ele vai fazer a bomba d'água trabalhar. E vai jogar água pra outros lugares também. E vou deixar aqui uns três minutinhos jogando água fora. O carro vai ficar ligado. Vai ficar jogando um pouquinho dessa água aqui fora. e daqui a pouco eu retorno. Agora a água já tá limpinha, ó. Tá bonito. Vamos fazer o teste? Ó. Relervatório vazio. Lógico, tem um pouquinho da outra água. Mas, ó. Ó a diferença, ó. Ó. Esse aqui é o restinho da outra água que tinha ficado. Que tá deixando ele um pouquinho... De outra coisa. Ó. Ó como já melhorou, ó. Desligamos ali, desligamos a água. Pessoal, agora é o segredo que não tem segredo. Vamos encaixar essa parte aqui lá. E já era. Ó o código da peça aqui, ó. Reservatório, radiador, Voyage, Gol, Fox. De 0,8 pra cima. Tá beleza, ó. Ó a dificuldade que tem, ó. Encaixei a parte de baixo. Pronto. Olha aí. Olha a dificuldade. Vou colocar o parafusinho aqui. Com a mão primeiro, lembra? Com a mão primeiro. Vou colocar o outro cara do lado de lá. Mesma coisa. Depois eu vou apertar. Não tem problema. Aqui venho com esse. E aqui com esse. Enquanto eu vou apertando tudo ali, eu vou deixar enchendo o radiador de água aqui, o reservatório. Então larga ele aí quieto. Deixa ele trabalhar aí. Ele vai jogar um pouquinho de água pra fora. Não tem problema. Coloquei devagarinho pra encher bem devagar enquanto a gente tá fazendo aqui. Não apertei as abraçadeiras das mangueiras. Não se preocupe com isso. Não vai atrapalhar. E pronto. Eu quero que venha água aqui, ó. Ali já tá beleza. E aqui, ó. A água já tá aqui, ó. Na ponta, ó. Então tá cheio, teoricamente. Vem aqui, ó. Ó a cor da água, pessoal. Ó a cor da água. Ah, mas você não vai colocar o aditivo? Você não vai isso, não vai aquilo? Vou. Mas não agora. O que que eu vou fazer com esse carro? Deixa eu apertar a abraçadeira e a gente vai organizando. Abraçadeira lá apertada. Ah, mas qual que é a posição da abraçadeira? A que você quiser. Eu costumo deixar ela pra cima, assim, ó. Está pronto. Vou colocar a tampa do reservatório antigo. Não tem problema. Nenhum. Ele vai chegar aqui e ele trava, ó. Pronto. Então, tá pronto aqui. Vixe, mas você não vai sangrar? Você não vai tirar o ar? Você não vai fazer nada? Pessoal, não. Não vou fazer nada disso. Por que que eu não vou fazer? Porque, simplesmente, já tá pronto. Esse carro aqui já estava com o reservatório, já estava com água, estava funcionando certinho. Eu não drenei toda a água do radiador. Então, por isso que eu não vou mexer com tirar a área e tudo mais. Ah, mas e se eu precisar? Se você precisar, aí é outra coisa. Aí é um outro sistema que a gente vai fazer uma limpeza geral. Vai mexer com o radiador, vai mexer com isso, vai mexer com aquilo. Que não é o caso aqui. Então, pessoal, aqui é troca simples de reservatório de água. E daqui a pouco eu vou explicar pra vocês. No fechamento desse vídeo, eu vou explicar pra vocês o que que acontece. Fizemos a troca. Fizemos tudo certinho. Vamos andar aí uns 3, 4, 5 dias. Vamos verificar a água aqui. Tá limpinha? Tá. Vou trocar, vou tirar a água e aí sim eu vou colocar os aditivos e a água desmineralizada e tudo mais. Então, vamos pra cartela do negócio. Golzinho? Troca de reservatório de água. Troca rápida, tá? Quanto tempo eu demoro? Troca rápida. Não estou fazendo drenagem de água, não estou fazendo limpeza de radiador, mangueira, blá blá blá, nada. Nada. Só estou trocando o reservatório aqui, ó. Tá? Esse cara aqui. Quanto tempo eu demoro? Se eu demorar 20 minutos é porque eu não estou com a ferramenta certa. Nível de dificuldade? Levíssimo, baixíssimo. Você tem um filho de 8 anos aí, ele faz pra você. Beleza? Só conhecer de uma chave de fenda e uma chave 10mm. Quanto custa? Vocês vão achar de todo preço. De R$50,00 até R$180,00. No meu caso, paguei R$70,00 numa marquinha boa. Não troquei a tampa. E quanto cobra? Pessoal, se você for fazer só a troca disso e não for fazer nada de limpeza, pode trocar, pode cobrar uns R$50,00 a conta do cara que tá legal. R$50,00 é um preço justo. Mas se você precisar fazer depois drenagem, limpeza, colocar o fluido certinho, que é o certo, tá? Sei lá, se for fazer um serviço desse que não é esse o caso, você pode cobrar uns R$200,00 que dá tudo certo. Então é isso aí. Troca simples. Pode fazer em casa. Sem dificuldade nenhuma. E é nóis. Curte aí. Compartilha. E aquelas coisas que a gente sempre precisa, né? Valeu, pessoal. Fui! Fui!